Fala galera, vocês já ouviram falar sobre engenharia de alimentos? A engenharia de alimentos está inserida na área de ciências agrárias, por titulação e bacharelado. São 5 anos de curso e atualmente temos 3 turmas de engenharia de alimentos aqui no campo. Dentre diversas atribuições, o engenharia de alimentos está responsável por todas as partes e processos da indústria de alimentos e bebidas. Ou seja, desde a seleção de matérias-primas alimentares e embalagens até a entrega do produto final, priorizando sempre a segurança do consumidor. E por que cursar engenharia de alimentos na UFMS? Aqui na UFMS, temos o ensino, pesquisa e extensão, favorecendo assim o aluno a participar de eventos acadêmicos, participar na realização de eventos do próprio curso, na parte de iniciação científica, na parte de pesquisa dentro de laboratórios, na parte de viagens acadêmicas, na parte de visitas técnicas, na parte de criação de AJ. Eu sou a UFMS, e você? Vem ser UFMS com a gente! Tchau!